Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você 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 Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você 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 Glória ao Senhor Jesus Vamos orar pelas coisas, Nilza. Amém, Senhor. Vamos orar pelas coisas, Nilza. Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade. Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e o Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde foi o amor? Senhor Deus e soberano Pai, eu tenho certeza, Pai, que aqueles que quis, apresentou nesse momento um monte a Ti, Pai. A nossa vida aqui com lutas, com dificuldades, mas com esse frio, com crianças, nós estamos aqui. É, hoje é, Pai, o quarto elo dessa campanha. E eu tenho certeza que o Senhor vai agir em nossas vidas com tudo aquilo que o Senhor pode, que o Senhor quer. Que é necessário, ó Pai, que o Senhor age. Seja em nosso meio, Pai, em nossas vidas. Perdoando as nossas falhas, perdoando os nossos pecados, os nossos corações. Não nos deixando nos turbar, Pai, pelas coisas desse mundo. Obrigado, Deus, cuida de mim, cuida de cada um do Teu povo, dando força, dando graça, dando são e misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra, então. Vamos lá na era. Livro de Atos, capítulo 2, versículo de 16 a 18. Livro de Atos, capítulo 2, versículo de 16 a 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Queridos. Vocês que, graças a Deus, têm a oportunidade de enxergar e de ver. Esses sinais lidos pela Nayar, esses sinais têm que ter na igreja de hoje. No outro contexto bíblico diz assim, em meu nome expressarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. E esses sinais seguirão os que creem. Então assim, às vezes a pessoa pergunta, que igreja que eu devo frequentar? Como que eu posso saber se Deus está naquela igreja ou não? Gente, pelos sinais. Como eu posso saber se fulano é usado por Deus? Pelos sinais. É pela sua fé, é pela sua crença, é pelo seu propósito, é pela sua busca, é pela sua vontade, que você vai ter a mudança na sua vida. Não os outros, não. Não é A, o B, C, o D, não. É você. Agora a Bíblia diz bem claro, meu povo perece. Justamente. Qualquer coisinha ibi, qualquer coisinha magoa, qualquer coisinha chatinha, qualquer coisinha fofoca. Parece que nós lemos a Bíblia todos os dias, falamos de Deus todos os dias, mas se pisar no calo, aí você vai gritar, ai. Onde está Deus na sua vida? Onde está Deus em nossas vidas? Então, onde está a nossa fé? Olha, vai ter sinais, vai ter visões, o outro vai ter sonhos, que nem tem uns aí que tem visões, tem uns aí que tem sonhos, e por aí vai. Onde está Deus dentro da gente? Então, assim, é através de nós acreditar, de nós confiarmos, de fazermos o impossível, de bater de um lado, dar o outro lado. Ah, eu não dou no meu outro lado. Então, o problema não é meu. É seu com Deus. É o próprio Jesus que disse, bater do lado, faz o que com o outro lado? E aí? E dar outra face? Dar o outro lado, dá fácil. É fácil? Ah, não, não é fácil, eu não consigo. Então, sinto muito te dizer. Você lê a Bíblia, você escuta o louvor, você vai na igreja, você jejua, você ora, mas não entende isso. Mas não compreende isso. Se nós não somos capazes de compreender o que Deus quer a vida de cada um de nós, vamos voltar, vamos ler a Bíblia de novo, vamos reler a Bíblia, vamos pedir explicação para o pastor, se achar que o pastor está pregando errado, vamos conversar com Deus, porque nós temos que ser seres humanos. Nós não temos que ser animais, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Então, nós servimos a um Deus. Olha, vai ter visão, olha, vai ter sonhos, olha, vai ter isso. São esses sinais que os crentes têm que ter. Esses. Não sinal de raiva, não sinal de fofoca, não sinal de comentário, nem sinal daquilo, nem daquilo outro, de nervosismo, de sei lá o quê. Porque a gente tem que acreditar naquilo que Deus quer nas nossas vidas. Ah, eu estou magoado por causa disso. Ah, eu estou magoado por causa daquilo. Ah, eu estou chateado por causa daquilo. Ah, eu estou nervoso por causa daquilo. Poxa, então o que é que você é? Às vezes olhamos muito para a vida do próximo e esqueceu a nossa. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos olhar para os nossos erros. Vamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo de errado. Luta vai ter sim. Prova vai ter sim. Dificuldade vai ter sim. Sofrer vai sofrer sim. Ah, eu não vou sofrer. Então tá. Jesus sofreu, você é melhor do que Jesus. Pedro morreu de cabreça para baixo, você é melhor do que ele. Paulo morreu lá. Diz que foi aberto que nem um peixe, você é melhor do que ele. Nós temos que parar com isso, meus irmãos, de nome e toque. É isso, é aquilo, é aquilo, é o outro, não. Tem um versículo que fala lá em Mateus. Capítulo 22, diz assim. Ah, Senhor, eu louvei. Ah, Senhor, eu cantei. Ah, Senhor, eu preguei. Ah, Senhor, eu falei língua. Ah, Senhor, isso para o seu demônio. Qual é a palavra de Jesus? Afartai de mim. Né? Qual que é o primeiro dom? Alguém pode dizer para mim qual que é o primeiro dom? Qual é o dom? Qual é o maior? Qual é o maior dom? Amor. Amor. Mas que ainda se eu falasse a língua dos homens. Se não tivesse amor, eu nada seria. Será que nós estamos tendo amor? Será que nós não estamos puxando mais sardinha de um do que de outro? Verdade de Deus. Será? Então? O que adianta eu falar em língua se o Senhor não tem amor? O que adianta eu entregar a revelação se o Senhor não tem amor? Se não tivesse amor, o que seria? Às vezes eu fico sentado assim, observando as pessoas, eu fico perguntando, mas Deus, o que o Senhor quer? O que é que Deus quer de você? Tem uma frase que diz assim, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então vamos procurar plantar amor para a nossa colheita ser de amor. Vamos começar a plantar coisas boas para termos coisas boas. Se nós plantarmos perseguições, se nós plantarmos vingança, se nós não tivermos sinais de Deus em nossas vidas, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Estes sinais seguirão os que creram. Acontece o Bíblico, não é? Segunda Reis, capítulo 4, versículos 5 e 6. Multiplicação. Este é um dos sinais. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. E disse seu filho, Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, Não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Só tinha um pouco de azeite. Todos nós conhecemos essa história. Ela é muito pregada na igreja. Só que ela tinha, aquela mulher, tinha um sinal de um verdadeiro cristão, que era da multiplicação. Ela tinha, ela carregava com ela aquele sinal. Demônio multiplica alguma coisa, irmãos? Não. Não. Tu começa a olhar para dentro de si mesmo. Se não está multiplicando, tem alguma coisinha que precisa ser consertada. Já disse. Provas. A gente passa por provas. Luta. A gente passa por luta. Há uma diferença de prova e luta. E temos que entender isso e puxar a responsabilidade aqui, ó. Para a gente. Agora. Em que situação você está vivendo? Em prova? Ou em luta? É um fator. Detalhe. Estes sinais seguirão os que creem. Foi perguntado aqui. Todos soubem responder. Parabéns. Da multiplicação. Demônio não multiplica. Não. Beleza. Mas como está a sua fé? Leitura. Aconteceu o livro. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé. Trazer em existência. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é a fé. O firme fundamento das coisas que de repente eu e você queremos alcançar, mas não se vê. É mais um sinal, meu irmão. Será que você tem tempo bastante para falar de outras coisas, mas de Deus não? Será que você tem tempo bastante para usar a sua fé? Em vez de usar a sua fé, você acaba usando para outras coisas? Não? É mais um sinal. Fé. Crente tem que ter fé. Crente tem que acreditar. Eu ouvi de umas três pessoas dizendo assim, ó. Quando a gente investe na situação financeira, a gente não pega emprestado ou usa cartão para investir. Deu umas três pessoas falando isso. Inclusive você, Adriano, lembra? Foi. Deve ter dito isso para mim? Repete, por favor. Que você que mexe na situação financeira nunca viu pegar dinheiro de cartão para investir. Não. Totalmente fora da culpa. Totalmente fora da culpa. Você ia ouvir dele e ouvir de mais duas pessoas. Só se você usar a sua fé, fazer as coisas nas... com Deus. Vai. Vai mesmo. Vai dançar. Mas esse sinal você tem que ter. Você não pode ir lá. Vou pegar aqui o cartão, vou passar o cartão. Ah, vai acontecer. E você está fazendo o que para acontecer? Você está semeando? E além de semear, você está indo lá e colocando lá, sabe? Um pouquinho de água todo dia. Ou seja, regrano. Para que aconteça. Nós temos que ter esse sinal. Pastor, eu não estou tendo esse sinal. Pastor, eu preciso desse sinal. Pastor, eu preciso de resolver essa situação. Só que às vezes nós ficamos assim. E queremos que Deus resolva tudo para a gente. Queridos, nós somos cristãos. Nós estamos aqui no frio. Nós viemos para um monte. E não é por causa de qualquer coisinha que vamos. E esse, aquilo, 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 outro, aquilo, outro, aquilo, outro, outro. Vamos saber o que é que acontece. Vamos confiar em Deus. Por quê? A gente acha que a vida é fácil. Não. Só que estamos aqui. Acontece o Bíblio, Nair. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Um grão de mostarda. Leitura, filha. E Jesus lhe disse. Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo. Que se tiver de pé, como um grão de mostarda. Direi a este monte. Passa daqui para colar. E ele há de passar. E nada vos será impossível. Para esse monte. Passa daqui para lá. Olha o interessante que a Canária leu lá no final. E nada será o quê? Impossível. Coloca a mão no nome do seu irmão. Pergunta para ele. O que está sendo impossível para você? O que está sendo impossível para você? Agora pensa você. Por que você perde, 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 perde. Quem sonha, sonha, quer tanto uma coisa. E ela não acontece. Será que a culpa é de Deus? Não. Pô. Fazer minha mente aí, cara. Por favor. Está fazendo por onde? Tem feito o quê? Para alcançar. Tem feito o quê? Para mudar a história. Ah, eu quero que Deus mude. Ah, eu oro, eu peço. Mas Deus não mude. Gente. Gente, eu vou te falar. Olha, se você... Nós somos criados demais semelhantes de Deus. Se você não gosta de ninguém chorando. Te pedindo. Te enchendo o saco toda hora. Você imagina Deus, meu. Eu não tenho essa aqui. Imagina. Ai, Patrick. Ai, Patrick. Eu posso ir aqui. Ai, Patrick. Ai, Patrick. Pô, pastor. Que saco, pastor. Aí você imagina Deus, Patrick. Um montão de mamães, de mamães. Nossa, está lá. Eu, um montão de gente. Oh, Deus. Imagina o ouvido de Deus adorando para aguentar tudo isso. E nós queremos ser abençoados. Só que a palavra de Deus diz. Nada será impossível. Mas o que você está fazendo? De repente você quer mudar de casa e não consegue. De repente você quer uma casa e eu quero uma casa e não consegui ainda. Mas o que você está fazendo? Eu vou dizer para vocês. Eu quero uma casa. Mas eu vou sincero com vocês. Pastor, você quer estar caçado por causa própria? Quero. O que você tem feito para isso? Ah, ser sincero, quase nada. Eu estou sendo sincero. Fez uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta, campanha, entendeu? Se eu te ouvi. Não. Eu não fiz. Esse dia eu estava pensando. Pô, 43 anos eu não tenho uma casa aqui em São Paulo. Tem casa lá de herança, mas não minha. Poxa. Pensei, poxa, o homem com 43 anos não tem uma casa. Pô. Esse dia eu estava pensando. Eu vou pensar, mas o que eu fiz para isso? O que eu fiz para ter uma casa? Eu não fiz nada. Então como é que eu vou ter uma casa? Eu não fiz dez, quinze, vinte, cinquenta campanhas para ter uma casa. Eu não fiz propósito, eu não fiz sacrifício. Eu não fiz nada. Ah, mas eu queria muito ter uma casa, mas não faço nada. Vocês estão entendendo, pessoal? Às vezes você quer uma coisa, mas o que você fez para alcançar isso? Não levou isso como projeto na sua vida. Não levou isso como mudança na sua vida, como transformação na sua vida. Ficar só na teta de mamãe, só na teta de papai. Pegar a herança de um, pegar a herança de dois. Isso é fácil. Mas e você? Tem hoje vinte e cinco, tem trinta, tem quarenta e três anos que nem eu. Mas o que você conseguiu da sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Eles estavam indo embora, né? Aí eu falei assim, Fernando, mas você está com a chave do carro. Como que eu vou embora? Você acredita que do nada subiu a suspensão do carro? Glória a Deus. Aí ele falou assim, arrumamos, estamos voltando. Está vendo? Do nada. Era para eles não estar aqui, né? Não estar. Como é que Deus faz imagem? É verdade. Agora se eu ficasse lá no carro e resolver o problema? Não, não. Ia ficar mais nervoso. Eu respondi para o senhor, eu respondi para o Adriano. Se o meu problema fosse o carro, estava fácil. Sabe por que, Nery? Olha só. O carro não é prova. O carro é luta. E a luta não é de ninguém. A luta é minha. Ninguém me colocou a faca no queixo. Você falou nada comigo. É assim mesmo. Então, se o meu problema fosse o carro, se o meu problema fosse dez carros daquele, glória a Deus. Mas que bom que arrumou, né? Claro, claro. Glória a Deus por isso. Toda honra, toda a honra, nada a Ele. Mas e aí? O que é impossível para você? O que é difícil para você? Ontem um pessoal conversando comigo, falou assim, pastor, o que Deus me mandou fazer, eu quero fazer rápido, porque eu quero fazer acontecer. Rapaz, eu fiquei maravilhoso quando eu vi aqui. E vou ver o cabelo. Ué, também você, é verdade. Deus falou eu fiz, né? A gente foi quarta-feira, não foi? Aí você falou, vai lá, dá para esperar a corte. Eu falei, não, Deus mandou fazer hoje, Ele mandou ele cortar, ele mandou não cortar. Isso, não deixa para amanhã. Faz! Resolve! Meu, nós estamos aqui num frio. Ninguém está pagando o preço aqui de ator, não. É o mesmo, senhor, me exalta. Está certo, glória a Deus por isso. Não, mãe. Eu vou sair da sua casa quentinho, de comer uma comida gostosa, quentinha, de coberta quentinha, para vir aqui ator. Não! Você vem porque você tem um propósito. Então, mova, irmão, nesse seu propósito. Agora dá um abraço nela. Amém. Amém. Conte isso bíblico. Nada. Lucas 8, 46, e é a conclusão. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Olha, olha quem disse. E disse? Quem foi que disse? Jesus. Alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Saiu o quê? Verdude. Agora é o seguinte. Saiu o poder. Amanhã tem culto. Amém. Vai na igreja amanhã para você tocar na veste de Jesus. Amém. Não importa se tem alguém no YouTube rindo. Não importa se tem alguém na igreja. Deixa eu cair aqui. Não, só está calmo. Não importa se tem alguém que vai falar, ah, foi um carro no chão. Ah, foi um carro no chão. Não importa. Gente, é você e Deus. Toca na veste de Deus. Toca na veste de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ontem de terça para quarta, eu estava conversando. Acho que de quarta para quinta. Eu estava conversando. Isso mesmo, de quinta-feira. Chegou um pessoal na academia e falou comigo assim, o senhor é pastor? Eu falei, o senhor nunca me falou. Você perguntou? Apesar que todo mundo fala assim, eu sou pastor fulano. Você chegou e falou que era Marconi. Eu sou pastor na igreja. Aqui eu faço academia que nem você. Aí ele virou e falou assim, não, mas você é corajoso. Eu falei, por quê? Semana passada, tinha mais de sessenta pessoas aqui. Você está pregando ali, a palavra falando de Deus ali. Está você e sua esposa. e tal, tal, tal. Qual o problema? Não, porque tem pastor que vem aqui e fala que é pastor, que é tal, que é tal, que é tal. Mas nunca falou de Jesus. Você falou para todo mundo. Tem gente que tem vergonha de Jesus. É verdade. Vai ter vergonha de Jesus? Vai ter vergonha de você. Está na Bíblia isso aí, minha filha. Está na Bíblia isso aí. Você tem vergonha dele aqui, chega lá. Aí um dia foi eu, Daiane, Patrick e Guilherme. Não, a gente não está lá vendendo lanche lá e nós estamos lá. Nós quatro. Evangelizando. Evangelizando. O terço vai ser na próxima? Sim, terça-feira lá, na pizzaria. Eu posso falar uma palavra aqui rapidinho? Desculpa atrapalhar vocês. Eu só estava no sermão e eu já ia descer. A igreja de vocês vão crescer muito. Glória a Deus! Crescer, não em quantidade, mas crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vai ter um congresso muito grande que Deus colocou no teu coração, varão. Amém. E esse congresso, Deus está presente e Deus vai te usar muito. Deus vai usar muito esse vaso aqui. Amém? Amém. Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Continua firme na graça de Deus. Amém. Amém? Eu vim a você viajar. Deus vai te usar muito nessa viagem. Eu vim a você toda, vamos dizer, com grusa. É no lugar frio. Não sei se é na Europa, não sei se é no sul, mas Deus vai te usar nesse lugar. Amém? Eu vim a muito fogo aqui. Deus vai honrar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Deus te acompanha, professor. Amém. Tchau, vai com Deus. Amém. Agora eu posso contar o que a gente está na mente de fazer? É de Deus, hein? É de Deus. É de Deus, hein? É de Deus. A gente vai falar com a igreja amanhã. Nós estamos aí orando já na madrugada. Estamos em projeto. Não, já está no papel já para o aniversário da nossa igreja, hein, gente? Dois anos de Monte Sinai e a gente já está delegando algumas coisas, vamos pedir ajuda de algumas pessoas e foi o que Deus falou aí, através desse... Não tenho disse congresso. É, foi. Estou rindo de mim, está lendo. Ele estava indo para o aluno. É, foi forte. Eu soltei sem ir mais para cá. Fiquei com medo. Foi mesmo. Você está vendo aí como é forte? Foi forte. Então vale a pena estar aqui no fio. Vale a pena estar aqui. Ai, que pariu que nem está aqui o coitado de bolado aqui. Vale a pena. Você está fazendo para Deus. Deus amanhã ou depois, irmão, Ele vai te recompensar. Ele vai nos recompensar. Mas tem que deixar tudo na mão de Deus. Amém? Vamos dar as mãos. A Júlia nem chorou, hein? Graças a Deus. Ele chega lá sem chorar. Ele chega lá sem chorar, né? Vai, dona Neuza. Faz alguma coisa para Deus. Senhor, meu Deus. Sim, Jesus. Grandioso, Pai. Estamos aqui nesse frio, Pai. Para te honrar, para te adorar, para te lozar. Para te agradecer pelas nossas vidas, por tudo que a gente tem procurado. Pai, que abençoa cada um de nós. Abençoa também aqueles que estavam vindo e que não chegaram até Ti, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Cuida, Pai, de cada um, dos pensamentos, dos pedidos, daquilo que viemos buscar. O Senhor sabe dos nossos pensamentos e o Senhor sabe dos nossos corações. Abençoa, Pai, a saúde de cada um. Abençoa as vitórias daqueles que estão aqui te pedindo, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Amém. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vou tirar foto aqui. É lá embaixo. É lá embaixo.